Pensa Alguém que cresce Oh, não Porque mora no seu anjo Que Deus se esqueceu Mas Ele não esquece o seu Porque Ele está contigo aqui Já mudou o teu gato e meio Quem prende na glória a Deus Repreendeu o demorador Pegue a glória a tua cabeça Que o teu amor se dê glória A tua bênção já chegou Levante o seu avião para o céu E pegue a sua bênção agora E agarra o mar, puxa Se você cair, Ele te levanta Que o teu amor se dê glória E o teu amor se dê glória Quando o meu fim me doei Tive perto Eu lembro de ontem e agora Repare que você é um vencedor Essa é a vitória que Jeová te mandou Solta em paz e bate a fé, sua bicha Sai desse carabouço, mas o vencedor Ele é o melhor da tribo de indivíduo Já entrou naquela paraderia Volta as corretes que há ilusões De essa bíblia de carboa Por agora, nas danças o vento Pois a vitória é tua É tua, é tua Pois a vitória é tua Deverendo te mandar eu te dizer Vai na hora de sofrer Vai na hora de sofrer É minha bênção Como para...